Oi pessoal, eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose e hoje é um dia que eu tô muito, muito, muito feliz. Eu postei no canal hoje mais cedo o vídeo da minha pronta entrega e postei nos grupos de crochê do meu WhatsApp e uma querida entrou em contato comigo perguntando como poderia comprar esse kitzinho aqui e eu disse a ela que eu poderia estar fazendo o link pra ela pela Shopee, porque pela Shopee pessoal é uma dica legal, quem tem loja de Shopee mas não quer publicar todas as peças, aí vocês podem criar o link da Shopee pra essa cliente e enviar pra ela, porque dessa forma ela pode conseguir o frete grátis ou um frete bem mais em conta do que enviar diretamente pelos correios. Então, ela concordou na hora, eu já estou providenciando a caixinha, né, pra aqui ficar o melhor tamanho do envio, pra me fazer o linkzinho pra ela e assim que ela confirmar a venda, né, que foi efetuada a venda, no caso lá, né, ela comprar, eu já faço o envio pra ela. Daqui a pouco eu venho trazendo pra vocês tudo como foi feito porque é o meu primeiro envio pela Shopee, tá, pessoal? Então, eu tô muito empolgada porque pra mim já serve de experiência, eu tô muito empolgada, então daqui a pouco eu trago trago tudo como foi feito pra vocês. Voltei, pessoal, pra atualizar vocês já vendendo a Shopee, tá? A cliente fez o pagamento, tá? Eu tô esperando só liberar a declaração de conteúdo, mas como é fim de semana, só vai liberar no iniciozinho, acredito que amanhã é segunda e eu acredito que amanhã, no máximo da terça, vai tá liberando a declaração pra me fazer o envio. Aqui tá o joguinho de banheiro, já está no saquinho e eu vou falar pra vocês que a minha cliente pediu o porta-papel higiênico. Ela pediu, já que não daria tempo enviar na sexta, então ela pediu pra me fazer o porta-papel combinando com o joguinho, tá? Eu fiz. Então, como ela já tinha pago já o jogo de banheiro, o pagamento do porta-papel higiênico ela fez um pix pra mim. E como o pezinho aqui da embalagem, eu botei passando, né, que é de quilo em quilo, então dá pra me fazer o envio do porta-papel tranquilamente, que não vai interferir em nada no valor do frete pra ela. Então, eu fiz esse porta-papel higiênico aqui de dois, tá? O valor dele que eu vendo de três, dos porta-papel econômico eu vendo a 35 com três, se for econômico, tá, pessoal? E se for de dois eu vendo a 25 reais, tá? Eu fiz a 20 reais pra ela porque ela comprou o joguinho de banheiro e é uma venda muito especial pra mim, porque é a minha primeira venda na Shopee, então eu fiz a 20 reais pra ela. Não estou perdendo, pessoal, porque é muito econômico, muito rapidinho de fazer, né, e é uma forma ótima de fidelizar as clientes. E aqui eu vou mandar pra ela esse paninho de prato com barradinho, com um mimo pra ela, né, bem bonitinho, ó, esse barradinho transpassado. Vou deixar a videoaula do barradinho pra vocês, tá? Do porta-papel higiênico tem um vlog, acredito que vai ter saído quando eu postar esse vídeo, onde eu digo como foi que eu fiz, as dicas de como fazer ele, tá? Eu vou deixar o link desse vlog aqui na descrição pra vocês também, tá? Aí eu peguei essa caixinha aqui no mercadinho aqui na minha rua, tá? E eu virei ela, tá? Então ela ficou assim, tá? E vai ser enviado nessa caixinha. Em breve eu vou dizer pra vocês como foi pra imprimir minha declaração de conteúdo, o envio e tudo mais. Prontinho, pessoal, voltando aqui pra mostrar como é que tá o envio. Eu imprimi a etiquetinha, ele envio, aqui eu tapei, né, eu já disse ao cliente, eu colei aqui em cima. E aqui embaixo, tá? A declaração de conteúdo que eu coloquei num pacotinho pra não danificar, né? Eu quero muito agradecer a uma pessoa que tá me ajudando demais, demais, pessoal, porque eu não... É o meu primeiro envio, então eu não sei fazer direito, não sabia como fazer tudo. E a Jéssica do canal Giraçó Escádima, ela me ajudou demais, demais, pessoal. Se não fosse ela, eu tava perdida, eu disse a ela. Jéssica, se não fosse você, eu tava perdidinha aqui. Ela me ajudou demais, então eu quero agradecer muito a ela pela ajuda, pela disponibilidade dela, boa vontade dela, tá? Então, eu vou agora, daqui a pouco, já levar no correio. E eu volto pra finalizar o vídeo, dizendo a vocês como foi lá, se só foi entregar, como foi, que funcionou lá, porque é a primeira vez que eu vou enviar.